Bom dia, meu povo maravilhoso! Bora tomar café? Eu tô aqui nas preparações aqui do café. Aqui minha gamela de café com leite. Deixa eu mostrar aqui. Vendo aí? E que vocês gostam de tomar café? Com o que? Vocês gostam de tomar café com o que, meu povo? Eu gosto de tomar café com uma coisa inusitada. Não sei se todo mundo gosta. A gente que tem preconceito. Eu adoro, né? Adoro rosquinha. Até porque não engorda tanto, né? Porque pão engorda demais, né não, pessoal? Olha só que maravilha! Olha! Hum! Hum! Bom demais! Não tá muito doce não, meu café. Deu saber que um pouquinho ele... Pra ele ficar super maravilhoso. Olha só. Olha onde ele colocou... No açúcar. Naqueles... Aquele negocinho que a gente coloca a geleia. Né? Aproveita e coloca açúcar. Uma boa dica pra vocês, viu? Hum! Bora lá! Eu acho que... Tá bom? Uma gole de açúcar, não tá não? Uma manteiga. Hum! Bom demais! Eu adoro! Eu como um pacote desse. Eu como um pacote desse rapidamente. Tá terrível. Aí eu tenho que esconder depois de mim mesma, porque... Eu acho bom demais esse rosquinho. Amo! E vocês gostam? Hum! Ó! Eu acho que engorda menos do que pão, não é, não? Bolo, essas coisas. Agora o café a gente tem. Com muito leite. Com muito café com leite, ó. Bom demais! E vocês gostam de tomar café com o quê, meu povo? Comenta aí. Viu? Pra eu... Não me sentir só? Foi isso? Vou cuidar. Beijo pra vocês, meus amados. Obrigada, meus seguidores. Muito obrigada. Continue me seguindo, viu? Vai ter mais conteúdo. Beijo, meus amados. Vou me deliciar agora com o meu café. Mosquinha. Quem que é?